E estão presos temporariamente na carceragem da Deike de Rio Preto os bandidos que roubaram uma joalheria no centro da cidade com um buquê de flores. O crime foi no mês passado e as joias levadas estavam avaliadas em 23 mil reais. Os suspeitos presos recentemente têm 41, 45 e 36 anos. Dois estavam de saidinha e foram encaminhados ao CPP. Uma mulher foi presa em São Carlos, no interior de São Paulo. Ela fugiu com os criminosos no carro dela. Na casa dos bandidos, os policiais encontraram diversos relógios, anéis, correntes, além de celulares e uma moto. Todo o material foi apreendido. O crime foi no mês passado, em uma joalheria de Rio Preto. Imagens do circuito de segurança mostram os suspeitos entrando no estabelecimento. Um deles de boné cor-de-rosa e outro de camisa clara, de mangas compridas. Eles seguram um buquê de flores nas mãos. De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas disse aos policiais que o homem fingiu que entregaria flores para ela com a intenção de disfarçar a ação. Eles trancaram a funcionária e o dono do local no banheiro. Roubaram diversas joias de ouro avaliadas em 10 mil reais. Outras peças avaliadas em 3 mil reais. E uma pedra de esmeralda bruta no valor de 10 mil reais. O circuito de segurança também mostra os suspeitos fugindo em uma moto.